salve salve galera mito estamos aqui hoje pessoal com mais um vídeo de futebol mais um episódio aqui da copa do mundo e hoje galera nós vamos jogar holanda e catar valendo vaga pra holanda aí nas oitavas de final pra quem acompanhou lá o primeiro episódio da holanda nós conseguimos aí a vitória fácil contra equador e um empate é sofrido né contra senegal precisamos do empate agora também contra o catar o dono da copa né galera dono da casa para conseguir classificar holanda aí pra fase oitava de final um abração pra todo mundo acompanhando deixa aquele like tira a mão da pinguela mande também sua resenha nos comentários estão aqui no nível lenda galera batalha agora contra o catar bora lá tudo tem tudo para ser um jogo né tranqüilex né aquele jogo assim para você jogar o e no celular né galera com a mão na pinguela né jogo tranquilo total agora nível lenda né vamos ver o que que vai rolar são os donos da casa velho eu achei até que o catar nem ia jogar aqui no canal mas depois do tropeço contra o senegal sobrou o catar na reta da holanda vamos lá o inaudo já tá setado no vermelho galera então nós vamos entrar em campo dessa vez com cupminers é que vai para o jogo né tá aí ó vai derrum cupminers de volante o derrum meia de ligação e para o lugar do malen nós vamos entrar aqui com o gatpo estreando na copa do mundo aí o atacante holandês o resto do time tá tudo certo creio eu que o catar tá genérico né e vamos lá será que toca o hino do catar eu nunca ouvi esse hino cara será que toca ou não vamos ver né galera a nós estamos naquele momento agora pessoal que a gente vai jogando né o terceiro jogo das seleções que não conseguiram se classificar dentro dos dois primeiros jogos né então não sei como quantos jogos vão ser mas por enquanto inglaterra já eu tive que fazer o terceiro jogo e a holanda agora também estamos indo para esse terceiro jogo vamos lá é bom catar tem que ser o mandante né mas eu acho que não é eu vou ouvir o hino aí galera então e aí e aí E agora, alinhando para o Néterlanda, número 4, pessoal. Chupa para os donos da casa, né, Konami? Vamos que vamos. Começa a treta aqui, Holanda tentando carimbar a vaga nas oitavas de final. Até agora eu não falei com nenhuma seleção, galera. Tomara que não seja agora, né? Recupera a bola ali já, o time do Qatar e vem para cima. Com o Rahim Jabir. Opa, rapaz, o Qatar escapou, velho. Deu uma escapadona ali o Qatar. Vai vacilando aí, Holanda. Vai para o ataque ali o Depay. Tenta o passo do Depay. A bola sobra lá no Breg Win. Sim, manda para o ataque o Breg Win. Tocou. Depay, Depay. Invadiu a área. Embaixo da trave, meu amigo. Como é que perde um gol desse, cara? Que vacilo aqui do ataque da Holanda, cara. O time do Qatar já está setado no azul. Já está no azulão ali o Qatar, velho. Olha de novo a pichotada. Inacreditável! Parabéns! Quem foi o zagueiro que fez isso, hein? 1x0 para o Qatar. O capitão do time, beija o chão. É cru, hein? Caramba, galera. Olha só. Nossa, foi o De Vrij, né? Foi o De Vrij. Vou tentar girar ali. O cara todo estabanado com a bola. Não tem jogador que eu não sei. Não domina a bola direito. Vacilada do De Vrij, meu amigo. A Holanda vai ter que se virar nos 30 agora para empatar esse jogo. O Qatar jogando aqui na mentalidade azul. Bom, galera. Se eu pichotar aqui e não conseguir classificar, acabou para a Holanda no canal, hein? Só se ela voltar em algum jogo de simulação da Copa. Porque senão... Aí, sai tocando. Toca lá do outro lado. Isso. Chega junto ali. O Visão deu a vantagem. Delete. Gakipo. Toca a bola. Vamos lá. Olha a chegada. Bola para o mato ali da zaga do Qatar, hein? A Holanda que já começou perdendo também contra o Senegal. Também num... Uma dormida ali da zaga. Olha o giro do De Jong. Tentou o passe. O time inteiro do Qatar está socado dentro da área. Cara, vai ser um bom teste aqui para a Holanda. E para a gente testar também como será a loucura do nível lenda nesse jogo, né? Vai levando ali o Danfres. Tentou o passe. Contra o Qatar foi um show da Holanda. Eles tocam aqui de lado. Desarmou. Tocou o Danfres. O cara fica posicionado, colado com a marcação, cara. Essa burrice desses jogadores do e-futebol é irritante demais, cara. Aliás, já vem isso aí desde o PES, né, galera? Está ali o Qatar. Vai tocando. Vai gaiolando. Vai segurando a bola. Ali o Qatar. Tira aqui o De Vrij. Errou de novo o De Vrij, mano. Está em câmera lenta. Ei, De Vrij, hein? Deu um trago no escapamento da Kombi, né, filho? Está loucão, né? Olha o cara do Qatar aqui. Recupera a bola, Holanda. Pressiona a Holanda. Tocou errado, De Jong. Tocou errado. Vamos lá. Nossa senhora. Tocou errado de novo. A Holanda está mal no jogo, galera. Está mal, mal, mal. Delete. O time inteiro do Qatar aqui atrás. Derrum. Toca a bola. Depay. Foi caçado. Olha o Depay. Ia sobrando. Com o Gakpo. Toca a bola logo, meu amigo. Demora muito, De Jong. Está ali o Qatar. O Qatar não quer mais jogar, não, filho. Só quer fazer um a zero e ficar aí atrás, né? A pressa que eles estão para sair jogando. Derrum. Puta que pariu. Jesus Cristo, cara. Fica pistolado ali, olha o jogador do Qatar. Eu estou tentando, eu vou tentar não subir a mentalidade, galera. Porque aí eu acho que eu vou tomar outro gol, viu? Olha o jeito que está jogando o Qatar, mano. Está descendo a lenha. Derrum. Puta que pariu. Caramba, mano. A marcação do Qatar está melhor do que a da Itália, velho. Vem para cima ali o Qatar. Sai o ataque da Holanda, pressionando a saída de bola. O Qatar gaiola. Sem o menor constrangimento. Passou reto ali o Danfres. Recupera a Holanda. Erra o passe, o De Jong. Não sei se a galera viu o jogo contra o Equador. Eu não errava um passe com esse De Jong. Agora ele já está aí, ó. Já errou vários já, né? Impressionante. O primeiro tempo vai acabar. O Qatar domina o jogo. Olha a Holanda. Olha lá. Não consegue passar na marcação. É impressionante, cara. É, Niveu Lenda. Ainda bem, né, galera? Que o Niveu Lenda está, né? Está renascendo, né? Eu reclamo, mas eu gosto, cara. Vamos ver. Vamos ver a situação. O Malen está para baixo. O Bergs também. Vou colocar... Deixa eu... Vou colocar o Klasen. No lugar do Kupi Miners. Vai derrum de volante. O Klasen aqui de meia de ligação. Acho que é um jogador que vai dar um pouco mais de movimentação aqui para o nosso time, galera. Se a Holanda não conseguir empatar o jogo, ferrou total. A Holanda não passa. As oitavas, né? No lugar do Niveu Lenda. 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 Não é possível que esses caras vão ficar o segundo tempo inteiro fazendo isso, cara. Chuta para frente ali o goleiro. Jogo difícil aqui para a Holanda. Olha a chegada. Olha a chegada. Não consegue o domínio ali o Gakipu, cara. Recupera a bola ali o Klasen. Olha aí na cara do gol. Chuta a bola, meu amigo. Pelo amor de Deus, cara. Não consegue controlar a bola esse jogador, mano. Porra, cara. Que foda, cara. Sai daí, mano. Deus do céu. Eu sou obrigado a deixar eles me atacar, cara. Para eles saírem dali de trás. Lá vai a Holanda. De novo. Não consegue ganhar do cara. Está morrendo esse maluco no ataque, velho. Olha aí. Olha o Qatar chegando de novo. Olha o Qatar de novo. Cru defende. Vai, mano. Saiu o Bergwin. Toca a bola. Cara, os jogadores do Qatar estão correndo para cacete, mano. Olha o passe ali de novo. Trava a zaga. Bergwin caiu, mano. O cara caiu, cara. Recupera a bola, De Jong. Vem que vem, De Jong. Aqui para o ataque. Cruzamento do De Jong. Tenta a cabeçada ali, a Holanda. Ha! Ha! O que aconteceu agora, cara? Puta que pariu. O que é isso, cara? O cara foi cabecear a bunda do zagueiro, mano. Chuta lá para frente. Van Dijk. Está ali o Bergwin. Depay. Estou com errado a bola. Não, não, não. Tudo errado de novo, cara. O maluco costurou Van Dijk, velho. Nem carrinho pega nesses caras, mano. Caralho, velho. Puta que pariu, cara. Puta que pariu, mano. Puta que pariu, cara. Nem carrinho derruba esses caras, velho. 2x0 para o Qatar. É inacreditável, cara. Depois de 66 minutos, é o número 19. Meu Deus do céu. Tenta recuperar aqui a Holanda. Vai que vai, Holanda. Vai, porra. Só joga quando está perdendo. 2x1 faz o gol ali, diminui o Depay. Que isso, cara. Quando está para ganhar o jogo, dá tudo errado para a Holanda, mano. 70 minutos, galera. Corre contra o tempo aqui a Holanda. Olha o jeito que o Qatar joga. Impressionante, cara. Que isso. Ah lá, perdeu a bola. Meu jogador levou a bola até eles, cara. Nossa, cara. Que isso. Derrum. Aí o corno sobe. O cara demora, mano. É impressionante, cara. É surreal. Vai para o ataque ali o Derrum. Nem é a dele, tá aí. Nem é a dele. Toca lá no De Jong. Tocou, Depay. De Jong. Tentou jogar. Dá a tropeça na bola o De Jong. Tira daí, mano. Filho da puta, cara. O cara não cai, mano. Que diabo é isso, cara? Que porra é essa, mano? Faz outro gol, o Qatar. Pelo amor de Deus, cara. Olha isso. Você dá um carrinho no cara, mano. O cara dá uma animação de jogo de corpo, cara. Meu Deus do céu. Que loucura, cara. Colocar esse cara aqui. Cara, pelo amor de Deus. Eu não tenho nem o que falar, velho. Eu não tenho nem o que falar, galera. Impressionante. Olha, o jogador em rosca. O jogador para de correr. Pelo amor de Deus, mano. Nossa. É, realmente. Coisa é louca, né? Tá aí. Que coisa de louco, cara. Acabou, galera. Não vou conseguir... Não vou conseguir passar com a Holanda. Impressionante a partida, cara. Impressionante. Impressionante. O time da Holanda parece que está totalmente nerfado. Não é uma coisa surreal, cara. Surreal. Impressionante. Caramba, cara. Coisa de louco, velho. Coisa de louco. O jogo com o Senegal foi a mesma história com a Holanda. Olha aí. Os caras perdem no corpo no jogo, gente. Eles perdem todos no corpo dos caras. Olha o Depay. Olha lá. Quebraram o Depay agora. Meteram a porrada no Depay. Vai quebraram o cara. Puta merda. Sai tocando aqui a Holanda. E não consegue se movimentar. Olha só. Não consegue. O time da Holanda, galera. Saiu do jogo, né? É impressionante. Saiu do jogo. Os jogadores se escondem na partida. E a gente está careca de ver isso, né? Tá aí. Perdeu a Holanda. Está eliminada da Copa aqui no canal, pelo menos. Cara, que... Que bizarro, velho. Nossa Senhora, cara. Que bizarro. Que bizarro. Que bizarro. Que bizarro, cara. Que bizarro, mano. Que bizarro. A Holanda conseguiu dar dois chutes a gol. Um chute a gol. A Holanda deu. Contra o Equador, pra vocês terem ideia. Deu mais de dez chutes, doze, sei lá. E o Qatar, é isso aí, cara. O Qatar jogou como se fosse a Alemanha, cara. Impressionante. Uma atuação bizarra, total, cara. Eu pensei que eu ia passar com todas as seleções. Já perdi com uma, já, né? A Holanda já foi pro saco, galera. Mesmo assim, eu ganho meus prêmios, né? Mesmo assim, eu ganho. Tá lá. Campanha com a Holanda. Já Elvis, galera. A Holanda ficou no 2x2 com o Senegal. Um jogo também bizarro. Depois ganhou de 4x0 do Equador. E depois tomou 3x1 do Qatar. Coisa de louco, né? É, nível lenda, pessoal. Nível lenda tá de volta, né? Ainda bem. Vamos ver com as outras seleções aí, o que é que vai virar a nossa Copa do Mundo. Valeu, galera. Um abração a todos. Tô puto, velho. Gostava, gosto da Holanda. Tô puto, hein? Queria ter passado com a Holanda, mas... Sentei no Kibe. Valeu. Um abração a todos e amanhã tem mais. Valeu, galera. Vida longa, footrock. Fui!